Toca Livros apresenta Administração Pública Com redação da Lei nº 11.784, de 2008 e Lei nº 11.907, de 2009 Administração Pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas para realizar os fins desejados pelo Estado. É a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados sob o regime de direito público destinada a atender de modo direto e imediato às necessidades da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado para a prestação dos serviços públicos para a gestão dos bens públicos e dos interesses da comunidade. Características da Administração Pública Pratica atos tão somente de execução. Estes atos são denominados atos administrativos. Quem pratica estes atos são os órgãos e seus agentes que são sempre públicos. Sua atividade é vinculada à lei e não à política. Tem conduta hierarquizada, dever de obediência. Pratica atos com responsabilidade técnica e legal, ou seja, segundo os preceitos legais. A Administração Pública serve ao Estado. É o instrumento para o Estado alcançar seus objetivos. A natureza da Administração Pública é a de um munos público para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. Assim sendo, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos do direito e da moral administrativa que regem a sua atuação. Ao ser investido em função ou cargo público, todo agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem servi-la. A Administração Pública tem como finalidade o bem comum da coletividade administrada. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Administração Pública Com redação da Lei nº 11.784, de 2008 e Lei nº 11.907, de 2009 Administração Pública é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem órgãos, agentes e atividades públicas para realizar os fins desejados pelo Estado. É a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados sob o regime de direito público destinada a atender de modo direto e imediato as necessidades da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado para a prestação dos serviços públicos para a gestão dos bens públicos e dos interesses da comunidade. Características da Administração Pública Pratica atos tão somente de execução. Estes atos são denominados atos administrativos. Quem pratica estes atos são os órgãos e seus agentes que são sempre públicos. Sua atividade é vinculada à lei e não à política. Tem conduta hierarquizada, dever de obediência. Pratica atos com responsabilidade técnica e legal, ou seja, segundo os preceitos legais. A administração pública serve ao Estado. É o instrumento para o Estado alcançar seus objetivos. A natureza da administração pública é a de um munos público para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade. Assim sendo, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos do direito e da moral administrativa que regem a sua atuação. Ao ser investido em função ou cargo público, todo agente do poder assume para com a coletividade o compromisso de bem servi-la. A administração pública tem como finalidade o bem comum da coletividade administrada. Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido. princípios da administração pública princípio da legalidade A administração pública está vinculada aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autoriza. Se a lei nada dispuser, não pode a administração pública agir, salvo situações especiais como guerra, por exemplo. A vontade da administração decorre da lei, ou seja, só pode fazer o que a lei permite. Princípio da impessoalidade Este princípio decorre do próprio princípio da igualdade ou isonomia, que se traduz na ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações nem favoritismos. Constitui uma vedação a qualquer discriminação ilícita e atentaria a dignidade da pessoa humana, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Princípio da proporcionalidade O princípio da proporcionalidade significa que o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na realização de seus objetivos. As competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade do interesse público a que estão atreladas. Princípio da moralidade e probidade administrativa A moral e a ética administrativa é bem mais rigorosa que a presente na vida do cidadão comum. No caso de improbidade administrativa, o agente público pode ter suspensos os seus direitos políticos, além da perda do cargo para a administração, seguindo o seu ressarcimento dos bens e a nulidade do ato ilicitamente praticado. Há um sistema de fiscalização ou mecanismo de controle de todos os atos administrativos praticados. Por exemplo, o Congresso Nacional exerce este controle através de uma fiscalização contábil, externa ou interna, sobre toda a administração pública. Princípio da publicidade É a divulgação oficial do ato da administração para a ciência do público em geral. A partir deste princípio, exige-se da administração pública que preste contas de todos os seus atos, contratos e procedimentos. Deve manter plena a transparência de seus comportamentos, exceto nas hipóteses em que o impedir o interesse público, como nos casos de segurança nacional ou em situações em que a divulgação prévia possa eliminar a viabilização de medidas justificáveis e também nos casos de investigação policial, onde o inquérito policial é extremamente sigiloso. Só a ação penal que é pública. A publicidade dos atos administrativos é feita tanto na esfera federal, através do Diário Oficial Federal, como na estadual, através do Diário Oficial Estadual ou Municipal, através do Diário Oficial do Município. Nos municípios, se não houver o Diário Oficial Municipal, a publicidade poderá ser feita através dos jornais de grande circulação ou afixada em locais conhecidos e determinados pela administração. Princípio da eficiência. Este princípio exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades dos administrados, ou seja, o público. Supremacia do interesse público. Os interesses públicos têm supremacia sobre os interesses individuais. É a essência do regime jurídico-administrativo. Presunção de legitimidade. Os atos da administração presumem-se legítimos até prova em contrário. É a chamada presunção relativa ou juris-tantum. Finalidade da administração pública. Toda atuação do administrador destina-se a atender o interesse público e garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da administração indireta. A finalidade pública objetivada pela lei é a única que deve ser perseguida pelo administrador. A lei, ao atribuir competência ao administrador, tem uma finalidade pública específica. O administrador, praticando o ato fora dos fins expressa ou implicitamente contidos na norma, comete desvio de finalidade. Autotutela. A administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece a administração o poder e dever de anular ou declarar a nulidade dos seus próprios atos praticados com infração à lei. A administração não precisa ser provocada ou recorrer ao judiciário para reconhecer a nulidade dos seus próprios atos. A administração pode revogar os atos administrativos que não mais atendam às finalidades públicas, sejam inoportunos, sejam inconvenientes, embora legais. Em suma, a autotutela se justifica para garantir à administração a defesa da legalidade e eficiência dos seus atos. Nada mais é que um autocontrole. Continuidade dos serviços públicos O serviço público destina-se a atender necessidades sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos não se permite que seja invocada pelo particular a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido quer dizer uma parte deixar de cumprir a obrigação porque a outra parte não cumpriu a obrigação correlata. Nos contratos civis bilaterais, pode-se invocar a exceção do contrato não cumprido para se eximir da obrigação. Hoje, a legislação já permite que o particular invoque a exceção do contrato não cumprido, lei número 8.666, de 93, contratos e licitações, apenas no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. Razoabilidade Os poderes concedidos à administração devem ser exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse coletivo, sem exageros. Exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize e a administração e os fins que ela tem que alcançar. Agir com lógica, razão, ponderação. Estado, Governo e Administração Pública Estado é uma ordenação que regulamenta as relações sociais entre os membros de uma população sobre um determinado território. Constitui-se de um poder soberano de um povo situado num território. Esses elementos são organizados pela Constituição. País se refere aos aspectos físicos ao habitat. É a unidade geográfica, histórica, econômica e cultural das terras ocupadas pela população. Formas de Estado Por formas de Estado, entende-se a maneira pela qual o Estado organiza o povo, o território, e estrutura o exercício de seu poder de modo centralizado ou descentralizado. Independentemente do sistema de governo, as mais importantes formas de Estado são Estado Unitário e Estado Federal. No Estado Unitário existe um único centro dotado de capacidade legislativa, administrativa e política, do qual emanam todos os comandos normativos e no qual se concentram todas as competências constitucionais. Estado Federal. Quando as capacidades políticas, legislativas e administrativas são atribuídas constitucionalmente a entes regionais que passam a gozar de autonomias próprias. Surge a forma federativa. Neste caso, as autonomias regionais não são fruto de delegação voluntária de um centro único de poder, mas se origina na própria Constituição, o que impede a retirada de competências por ato voluntário de poder central. Federalismo refere-se a uma forma de Estado caracterizada pela união de coletividades regionais dotadas de autonomia político-constitucional. É a autonomia federativa. Federação consiste na união política entre coletividades regionais autônomas, ou seja, na união de Estados-membros que se associam sob um governo central. União é a entidade federal formada pela união das partes componentes constituindo pessoa jurídica de direito público interno autônoma em relação aos Estados. A autonomia federativa pressupõe dois elementos. A existência de órgãos governamentais próprios e a posse de competências exclusivas. O Estado federal apresenta-se como um Estado que, embora parecendo único nas relações internacionais, é constituído por Estados-membros dotados de autonomia, notadamente quanto ao exercício de capacidade normativa sobre matérias reservadas à sua competência. Formas de governo A forma de governo define o modo de organização política e de regência do corpo estatal, ou seja, o modo pelo qual se exerce o poder. Pode ser A. República Quando o poder for exercido pelo povo através de mandatários eleitos temporariamente. B. Monarquia Quando o poder é exercido por quem o detém naturalmente, sem representar o povo através de mandato. Regimes de governo Refere-se ao modo pelo qual se relacionam os poderes executivo e legislativo. Pode ser A. Parlamentarismo A função de chefe de Estado é exercida pelo presidente ou pelo monarca e a de chefe de governo pelo primeiro-ministro que chefia o gabinete. Parte da atividade do Executivo é deslocada para o Legislativo. B. Presidencialismo O presidente concentra as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. No sistema brasileiro, a forma de Estado é Estado Federal, a forma de governo é republicano, o regime de governo é presidencialista. O regime político é democrata. Governo é o elemento condutor do Estado, aquele que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização do povo. No caso do Brasil, este governo é baseado no regime presidencialista, onde o mandatário maior da nação é o presidente da república. Elementos do Estado O Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis. Povo, território e governo soberano. Povo é o componente humano do Estado, território, a sua base física. Governo soberano é o elemento condutor do Estado que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. Poderes de Estado Não há nem pode haver Estado independente sem soberania, isto é, sem esse poder absoluto, indivisível e incontestável de organizar-se e de conduzir-se segundo a vontade livre de seu povo e de fazer cumprir as suas decisões inclusive pela força se necessário. A vontade estatal se manifesta através dos denominados poderes de Estado Os poderes de Estado adotados nos Estados de Direito são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário independentes e harmônicos entre si e com suas funções reciprocamente indelegáveis. A organização do Estado A organização do Estado é matéria constitucional no que concerne a divisão política do território nacional, a estruturação dos poderes, a forma de governo, ao modo de investidura dos governantes, bem como aos direitos e garantias dos governados. A nossa federação compreende a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, que também são entidades estatais com autonomia política reconhecida pela Constituição da República, embora em menor grau que a dos Estados-membros. na nossa federação, portanto, as entidades estatais, ou seja, entidades com autonomia política, administrativa e financeira, são unicamente a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. As demais pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se constituírem por lei ou são autarquias ou são fundações ou são entidades para estatais. Esse conjunto de entidades estatais, autárquicas, funcionais e para estatais constitui a administração pública em sentido amplo, ou seja, a administração centralizada e a descentralizada atualmente denominada direta e indireta. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.